Pela vida inteira, toda vida inteira Pela vida inteira, toda vida inteira Pela vida, eu quero buscar o dom Pela vida, eu quero cantar o bom Toda vida, eu quero seguir te amando Pela vida inteira, não de brincadeira Nem de qualquer maneira Pela vida, eu quero evitar o mal Pela vida, eu quero enfrentar o mal Toda vida, eu quero gerar o que o amor quiser gerar Sem se apressar, nem brincar de enrolar Eu quero do vício, a noção do perigo Da ilusão, o sacrifício que me levanta Me apronta e projeta pela vida inteira Toda vida inteira Pela vida, eu quero apurar o som Pela vida, eu quero viajar e são Toda vida, eu quero brilhar, trilhar A serra da paixão Do chão ao topo e do topo ao infinito Pela vida inteira Pela vida inteira Eu quero do vício, a noção do perigo Da ilusão, o sacrifício que me levanta Me apronta e projeta pela vida inteira Pela vida inteira Toda 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 vida inteira Amém